Olá pessoal, meu nome é Ingrid Corrêa e hoje eu vou explicar um pouquinho do que foi essa imersão no Bootcamp, que foi uma experiência épica. Primeiro de tudo, o Tiago conseguiu abordar temas que vão na dor da maior parte dos empresários, que é como conseguir mais dinheiro, fazer a equipe comercial atingir suas metas. E partiu da premissa de que todas as empresas têm a possibilidade de traçar um planejamento estratégico para conseguir atingir seus objetivos comerciais. E principalmente, ele deu ferramentas para aplicar esse modelo na vida prática, no dia a dia. Então, se eu puder dizer o que se diferencia esse treinamento de todos os outros que eu já participei, é principalmente a capacidade dele de trazer para a vida prática, para a vida real, ferramentas para você aplicar. Então, ele te instrumentaliza para aplicar modelos comerciais de sucesso no seu negócio. Eu recomendo, assina embaixo o modelo máquina de vendas, está de parabéns. E eu tenho certeza que vai trazer muitos resultados para todo mundo que participar dessa imersão.